Cidadãos de Santa Catarina, neste domingo teremos eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Será uma festa cívica. É um momento de suma importância para a democracia. E a escolha correta pelos eleitores representa o futuro que desejamos. Aos quase 5 milhões de eleitores catarinenses, peço muita atenção antes de votar. Analisem a história pregressa dos candidatos e escolham aqueles que realmente sejam dignos de representar nosso Estado e o nosso país para os próximos quatro anos. Estamos sempre em transformação, mas dá para melhorar as coisas. Isto depende de nós. Façam um julgamento de quem é merecedor da nossa confiança, votando com liberdade, com consciência e com responsabilidade. Para manter a ordem e a tranquilidade no dia da votação, espero respeito às leis e às autoridades. Um plano especial de segurança foi montado e a justiça eleitoral está preparada para receber denúncias e coibir atos que atentem contra o livre exercício do voto. Agradeço a todos que estarão a serviço da justiça eleitoral no dia das eleições. Pois seu trabalho é fundamental para garantir a democracia brasileira. Terão total apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Que este momento seja uma expressão da verdadeira participação popular em nossos destinos. Uma excelente eleição para todos nós.